Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quinta-feira, 8 de setembro de 2022, dia de Santo Adriano, São Nestor, São Tomás de Vila Nova. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a vigésima terceira semana do tempo comum. A fase da Lua é quarto crescente, estamos no 251º dia do ano, faltando 114 dias para terminar 2022. Vige a estação do inverno brasileiro, a primavera começará no dia 22. Setembro é o nono mês do ano, tem 30 dias e é consagrado a Bíblia. Olha, estamos na Semana da Pátria, é verdade, Semana da Pátria, nós estamos comemorando desde o dia 1º. E passamos então pelo domingo, segunda, terça, quarta, quinta e vamos até o sábado na chamada Semana da Pátria. Isso é importante porque mostra os nossos sentimentos como nação, como brasileiros que amam sua pátria. Olha, dia 8 é aniversário de São Luís do Maranhão, aniversário de vitória aqui no Espírito Santo. É dia de Nossa Senhora da Natividade, dia mundial da alfabetização, dia mundial da fibrose cística, dia mundial da fisioterapia, dia nacional de luta por medicamento. São algumas comemorações deste dia. Vamos agora a outras informações. Temos a taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em agosto. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 10,07% ao ano, inflação em queda. Temos também aqui os indicadores econômicos da última terça-feira, dia 6 de setembro, já que dia 7 foi feriado nacional. Olha, no Centro de Comércio de Café de Vitória, o café arábica bebida dura foi cotado a R$ 1.243,00 a saca do produto em grão. O arábica bebida, R$ 1.042,00, conilom, bica corrida tipo R$ 7,8,00, R$ 730,00. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou na terça-feira em alta de 1,6%, cotado a R$ 5,24,00. E a Bolsa de Valores teve baixa de 2,1%, totalizando 109.763 pontos. Vitória comemora 471 anos hoje, nesta quinta-feira. Olha, formada por um arquipélago, composto por 33 ilhas e uma porção continental de 93 quilômetros quadrados. A Ilha de Vitória é também conhecida como Ilha do Mel e completa, neste dia 8 de setembro, 471 anos. É feriado municipal, é um feriadão para os vitorienses, já que na quarta-feira foi feriado da Independência do Brasil, Bicentenário da Independência, 200 anos em que Dom Pedro I proclamou a nossa Independência. Olha, tem uma programação extensa em Vitória para relembrar aí a história do município. Nesta quinta, é dia da capital, que completa 471 anos, e a partir das 8 horas, Estão previstas atividades especiais na Praça da Ciência e exposição de trabalhos diversos, atividades, uma programação muito extensa para todos que quiserem participar, no Parque Moscoso principalmente. Haverá apresentação de serviços de convivência, fortalecimento de vínculos da Secretaria de Assistência Social, ações como Vitória com Você, Cidade do Consumidor, com oferta de serviços do Procon, Saúde, Cine, ação social. Às 11 horas, no Parque Moscoso, tem a banda da Guarda Municipal e banda dos estudantes da MF Alvimar Silva. Às 8 horas, o Tancredão recebe a Copinha Vitória e a Superliga de Big Soccer. Também haverá atividades na Escola de Biologia e História e na Escola de Ciência Física. Na Praça do Papa, a comemoração do aniversário da cidade terá início às 17 horas. Então, você que gosta de participar desses eventos, Praça do Papa, 17 horas, apresentação de coral, show de Gabriel Guedes e banda, às 21 horas. E a programação se estende por todo o mês de setembro com muitas atrações. Mais informações é o telefone da... Não, no telefone da TV... Da... Da... Prefeitura de Vitória, é 156. É o telefone para serviços, mas... Eu acho que ali você pode também obter informações, né? Manchetes do jornal Atribuna, edição de quarta-feira, 7 de setembro de 2022. É o único jornal que circula online e de forma impressa nos municípios capixabas, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Vejamos a capa de quarta-feira, dia 7 de setembro. Vamos levar a polícia para as divisas, diz Manato. Manato, que é candidato ao governo do estado. Novas pílulas e injeções para quem quer perder peso. Medicamentos que prometem emagrecer com saúde, entre eles, uma injeção para tratamento de diabetes tipo 2, chegam ao país e já estão em uso por pacientes no estado. Veja como funciona cada um deles. Olha aí, em A Tribuna, todo mundo quer emagrecer. Quem tem tendência a engordar, quer emagrecer. Então, uma boa notícia. Pílulas e injeções para perder peso. Futebol, 181 milhões de reais por jogador do Vasco. Coluna do Gilmar Ferreira. Convocar Rodinei do Flamengo para atuar como lateral direito na seleção brasileira seria uma justa escolha de Tite. Três horas de desfile hoje. Hoje, no caso, foi no 7 de setembro. Exército vai desfilar com 643 mil militares. 643 militares em vitória. E a apresentação volta depois de dois anos e marca 200 anos da independência com desfile na terra, no céu e no mar. Dia de rock e torcida pelo Flamengo na Praça do Papa. Outra manchete de ter de quarta-feira. Abastecer o carro com gás ainda vale a pena? É uma pergunta. Tio é preso acusado de estuprar. Sobrinha de 7 anos em Cariacica. Sem saque, o que muda nas regras do Vale Alimentação? Deixa eu ver. Vamos passar para outra informação. Sair da capa de atribuna de quarta-feira. E agora uma nota policial. Nota policial do Espírito Santo. Polícia vitoriense procura por três suspeitos de envolvimento com morte de jovem. Olha, em vitória, região do bairro São Pedro, um jovem foi morto por criminoso que pensava ser ele informante de criminosos rivais. A vítima foi avejada com vários disparos de arma de fogo num campo de futebol. São quatro indivíduos os suspeitos pelo crime e apenas um, que seria o mandante, foi preso. Segundo informações da família do falecido, ele já havia tido envolvimento com o mundo dos entorpecentes, mas estava deixando essa vida e até frequentava uma igreja, da qual o pai é pastor. A informação foi divulgada na mídia televisiva na terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, dando conta de que a polícia buscava pelos outros três envolvidos, porque dos quatro, só um está preso. Telefone para denúncias é o 181. Notas do Espírito Santo, temos aqui mais, temos mais notas aqui do Estado do Espírito Santo, para informar a você que me segue no webjornal do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Duas mortes na estrada no Sul Capsaba. Olha, duas pessoas morreram após acidente na rodovia 482, entre os municípios de Cachoeiro, de Itapemirim e o Caparaó, na terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Houve colisão entre uma HB2, HB20, melhor dizendo, e um caminhão. Minha nossa, isso foi por volta das 14h30. Os ocupantes do primeiro veículo morreram na hora. O caminhoneiro teve apenas ferimentos, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. A HB entrou debaixo do caminhão. Minha nossa senhora, triste, né? Rapaz morre em consequência de golpes da irmã. Um jovem, um rapaz, morreu no hospital na última terça-feira, dia 6, em Linhares, no norte do Espírito Santo. Ele foi ferido no pescoço pela irmã após uma briga envolvendo também a mãe no sábado, dia 3 de setembro de 2022. Ao ser levado à unidade hospitalar, ele recebeu os cuidados médicos, mas não resistiu e foi a óbito. Olha essa notícia repercutindo muito, hein? Muita repercussão nessa notícia, neste caso que aconteceu em São Gabriel da Palha, município do norte do Espírito Santense, ou Noroeste. Foi enterrada na terça-feira, dia 6 de setembro, a jovem de 21 anos que foi queimada pela mãe depois de uma briga. A mãe jogou álcool na filha e atiou fogo no corpo após desentendimentos. No momento, a moça sofreu lesões graves e posteriormente morreu. O caso se deu no município de São Gabriel da Palha. Daqui a pouco eu dou mais detalhes, porque parece que o delegado falou mais alguma coisa sobre essa notícia. Prorrogada a campanha anti-polio. Olha aqui você que é mãe, você que é pai, você que é responsável por crianças. Atenção, irá até o dia 30 de setembro a campanha nacional de vacinação contra poliomielite, a popular paralisia infantil. Olha, apenas 30% da população infantil foi vacinada em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, no sul do Espírito Santo. Um número semelhante aos dados estaduais, apenas 30%. É um número muito pequeno. O objetivo é imunizar crianças de até 5 anos. O governo federal tem como meta vacinar 95% desse público. Há 30 anos não se registram casos no Brasil da poliomielite, mas o vírus fica circulando entre países e não se pode descuidar. A paralisia pode imobilizar para sempre os membros inferiores e posteriores. Braços e pernas. Nota de trânsito. O PRF realiza a operação independência. Olha, começou na terça-feira, dia 6 de setembro, a operação independência realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todas as estradas que cortam o estado do Espírito Santo. Ou seja, as BRs, BR-101, BR-262, BR-259. O trabalho permanecerá com fiscalizações intensificadas até o domingo, dia 11 de setembro. Nota de emprego. Olha, você está procurando emprego? Você é um desocupado? Atenção, supermercado Mineirão contrata vários profissionais em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, fará um mutirão na tarde de quinta-feira. É, na tarde desta quinta-feira, dia 8. Atenção, é nesta quinta-feira, dia 8. Você que está desempregado, desocupado, o Cine fará um mutirão nesta tarde para receber currículo de pessoas interessadas em trabalhar no supermercado Mineirão. O estabelecimento está prestes a abrir suas portas no município e há dezenas de chances de trabalho oferecidas. O Cine fica na Avenida Getúlio Vargas, 98, no centro de Colatina. Notas capixabas. Tem mais aqui horários extras para feriadão na capital Espírito Santense. Horários extras de ônibus. É, quem quer viajar tem mais oportunidade. É importante, né, fazer viagem. Eu gosto de viajar. Mas nem sempre a gente tem disponibilidade. Então, olha aqui, 124 horários extras de ônibus foram disponibilizados para o feriadão na rodoviária de Vitória, no Espírito Santo, para os dias 7 e 8 de setembro, ou seja, na quarta e nesta quinta-feira. Havia passageiros indo para itinerários internos, como, por exemplo, Marechal Floriano e Ibatiba, e também para itinerários fora do Espírito Santo. No caso, o destaque é para o Rio de Janeiro, visando ao evento musical chamado Rock in Rio. Olha, e sobre a mãe suspeita da morte da filha, aquela notícia que eu já falei, vou complementar. Olha, a mãe encontrou a filha com um rapaz em casa e começou uma discussão entre as duas, segundo o delegado do município de São Gabriel da Palha. Na briga, ela teria jogado álcool na moça e ateado o fogo, que saiu, ateado o fogo. A moça, então, ela saiu da casa, conseguiu sair da casa e foi socorrida. Após sair, ela pensou, com fogo no corpo, gente, não é fácil. Ela saiu da casa, chegou a ser socorrida, mas morreu. O policial acrescentou que a suspeita poderá responder por homicídio consumado qualificado. Ela foi presa preventivamente enquanto prosseguem as investigações. Homem esfaqueado em Vila Velha. Em Vila Velha, um homem de 29 anos foi esfaqueado em frente a um cerimonial no bairro Paú. Ele disse que esperava para entrar numa festa de casamento e não sabe se foi um assalto. Mas foram três criminosos que feriram na frente de várias pessoas, que o colocaram depois num carro, levando-o para receber os cuidados médicos. Animais intoxicados, olha essa notícia, intoxicação de pets. Vocês já ouviram falar sobre isso? Olha, tem uma informação aqui interessante. Casos de animais intoxicados por comer petiscos repercutem na mídia brasileira e internet. O bicho deve ser levado imediatamente para o veterinário. Entre os sintomas estão a diarreia, falta de apetite e alteração renal. Sintomas clínicos e alterações laboratoriais vão indicar se há intoxicação. A indústria que produz os alimentos para pets resolveu interromper a fabricação e vem tomando as providências que o caso requer. Os lotes serão recolhidos dessa empresa. Um protesto contra o Supremo Tribunal Federal fechou a terceira ponte entre Vitória e Vila Velha por três horas na segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. A manifestação foi porque o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu o estabelecimento de piso salarial para enfermeiros. O piso que beneficiava enfermeiros, técnicos e auxiliares, foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E posteriormente, esse ministro do Supremo vetou, cancelou, suspendeu e agora vai ter que resolver essa situação. Só o próprio STF vai ter que resolver isso. Eu acho que vai para o plenário, na minha opinião. Atlético Paranaense na final da Liberta. Deu empate entre Palmeiras e Atlético Paranaense na terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. O resultado classificou o clube paranaense para a Copa Libertadores. Olha, gente, para a final da Copa. Puxa vida. Nota de estímulo. Jovens desocupados no Espírito Santo. Você conhece algum jovem desocupado que não trabalha, não estuda, não faz nada, né? Nem faz nenhum curso para se aperfeiçoar? O Espírito Santo tem milhares de desocupados. Principalmente jovens que encontram dificuldades para se qualificar, conseguir emprego. Mas os que buscam o aperfeiçoamento, os cursos de capacitação em alguma área, sempre encontram boas possibilidades. Tem informações presenciais ou online, até mesmo gratuitas. Alguns casos são de moças que já possuem filhos e passam por uma mudança de mentalidade sobre a vida. Após a formação, o contentamento é grande e uma ocupação é conseguida. É preciso de determinação, dedicação e vontade de mudar de vida. Olha, eu vejo muita gente reclamando que tem emprego e não aparece postulantes. Aqui em Colatina vem um novo supermercado que está abrindo diversas vagas. Agora eu vou falar sobre o Grito da Independência do Dia da Pátria, ontem, na quarta-feira, 7 de setembro. Grito da Independência e Liberdade em Colatina também. O Dia da Independência, 7 de setembro de 2022, não passou em branco em Colatina. Houve organização do evento Grito de Liberdade e Independência na Princesa do Norte do Espírito Santo, com destaque para Carreata e Motossiata. A programação começou próximo ao SESI, no bairro de São Silvano, a partir das 14h, onde houve concentração. Os participantes seguiram pelas ruas da cidade, para manifestação às 16h, no prolongamento da Avenida Beira Rio, em frente ao Capitão Bar. É um bar muito famoso no prolongamento da Avenida Beira Rio, também chamada de Área de Eventos, Área Verde e Avenida Moacir Dalla. Empregou, emprego, emprego não, agora é um empregado que deu prejuízo a uma empresa de 80 mil reais, meu Deus! O empregado invadiu o sistema e deu prejuízo de 80 mil reais a uma firma de posto de combustíveis localizada no município de Aracruz, no norte do estado. O indivíduo foi preso após fraudar o sistema de contabilidade da empresa, onde deletava as vendas realizadas. A polícia civil acredita que houve mil furtos e o prejuízo de 88 mil reais. Preso após receber drogas postadas. Um jovem foi preso ao receber drogas em encomenda realizada pelos Correios, em Cachoeiro de Itapemirim. O rapaz de 22 anos foi flagrado ao receber 30 frascos de lança-perfume, produto considerado entorpecente. A droga estava numa caixa fechada e a descoberta só foi possível graças a uma parceria permanente entre Polícia Federal e Correios. Agora uma notícia sobre a Semana do Brasil. Olha só, Semana do Brasil. Promoções em lojas colatinenses. Algumas lojas do comércio de colatina estão participando da Semana Brasil e Liquida Colatina nesta semana. A Cipolate, por exemplo, já participa da Semana do Brasil, enquanto o Mercadão fará parte da Liquida Colatina, desta quinta-feira até o sábado, ou seja, do dia 8 até 10 de setembro. Aumenta o número de vagas no Cine. Olha o Cine, Sistema Nacional de Empregos, a agência de Colatina, aumentou na terça-feira, dia 6 de setembro, o número de chances de trabalho. No total, são 217 vagas. Somente para operador de caixa de supermercado há 40 oportunidades. E o supermercado Casa Grande também afixou um aviso em Colatina, informando que está contratando empacotador, repositor, operador de caixa, encarregado de padaria e fiscal de loja. Olha aí, procure você que está desocupado, mexa-se! Preço da gasolina mais em conta em Colatina. Olha, o litro da gasolina com preço mais baixo na zona urbana colatinense é de R$ 5,25 o litro da gasolina comum. Fica na... essa promoção é da Rede Anacleto. O posto situa-se na rodovia do Café, número 606, bairro Carlos Germano Nauma, antigo córrego do Ouro. Em frente ao UBA, super atacado. Loteria de números, hoje é dia de sorteio da Mega Sena. Mega Sena acumulada tem sorteio de R$ 60 milhões. É, o concurso R$ 2.517 estima prêmio de R$ 60 milhões para esta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. O sorteio seria realizado na quarta, mas como foi feriado, passou para esta quinta-feira. A aposta mais simples custa R$ 4,50. E podem ser realizados, esses jogos podem ser realizados até às 19h, horário de Brasília, em qualquer lotérica ou pela internet, no portal da Caixa. Lá tem o loterias.caixa.gov.br. Então, prêmio da Mega Sena nesta quinta-feira, sorteio a partir das 20h, prêmio de R$ 60 milhões é a estimativa. Ok? As últimas dezenas sorteadas foram 08, 17, 49, 51, 52 e 53. Redução do preço do leite também. Olha, eu encontrei o leite da marca Damari Integral por R$ 4,49 o litro no último fim de semana, sexta e sábado, no supermercado Oba. Eu passei lá ontem e me parece que já estava a menos de R$ 5,00, mas um pouquinho mais alto que esse. Quer dizer, a pessoa tem que fazer pesquisa. O litro do leite tem um preço reduzido agora em vários estabelecimentos. E tem estabelecimento que vende com preço mais alto, mas está caindo o valor do litro do leite nos estabelecimentos comerciais. O quilo do queijo, por exemplo, já situa-se até por menos de R$ 40,00. Eu comprei o queijo cabacinha, mussarela, por R$ 37,60. Vamos lá, lojas e residências enfeitadas com bandeira do Brasil. Uma loja na rua Cassiano Castelo, no centro de Colatina, ostenta uma linda bandeira nacional em homenagem ao Brasil. Outras também fazem o mesmo, como o Amigão Festas na rua Professor Arnaldo Vasconcelos Costa, na Praça Municipal. E uma loja em frente ao SESI, na Avenida Silvia Vidos, no bairro São Silvano. Muitos moradores também posicionam em suas residências, notadamente nas varandas, belas bandeiras. Os destaques são a Travessa Jaldate Rachid e a escadaria da Rua Senador Atilho, centro, próximo da Catedral, que dá acesso ao bairro Alto Vila Nova. Então, são várias residências com a bandeira do Brasil. Agora, o que temos aqui? Olha, eu quero falar para você sobre espiritualidade. A Oficina de Oração e Vida começou mais uma temporada no início do mês de agosto. Então, você está convidado a participar. É sempre bom espiritualidade. O objetivo da oficina, idealizada pelo Frei Inácio Larrañana, é levar felicidade e alegria aos oficineiros. Além do aprendizado de como orar e relacionar-se com Deus. Tem um telefone aqui para você saber mais. 995-10-52-28 Vamos falar também sobre doação de sangue. As autoridades sanitárias pedem o comparecimento dos doadores ao Hemocentro de Colatina. A doação frequente é muito importante, pois os hospitais colatinenses são referência para as regiões Norte e Noroeste. Brasileiro esquece dinheiro do PIS-PASEP. Quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público entre 1971 e 1988, ainda pode ter dinheiro do PIS-PASEP. Mais de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram o saldo de suas contas dos dois programas sociais. Mas, olha, você pode solicitar o saque pelo aplicativo FGTS. Não é muito fácil. Bem, a campanha antipólio, eu já falei que foi estendida. Vai até o fim do mês. Isso é importante. Nota turística. Você sabe quanto custa uma passagem de Colatina para Vitória, Grande Vitória? A viagem em ônibus, da aviação Águia Branca, de Colatina para Vitória, fica em torno de R$ 54,00. Pesquisa de preços. Olha, eu comprei água de coco do coco. A caixa de um litro. R$ 1,99. Está próximo do prazo de validade? Então, o preço caiu. E vale a pena você tomar uma água de coco, que é o que eu estou fazendo aqui. Água de coco a R$ 1,99. Eu comprei no Oba Super Atacado, na rua Alexandre Calmon, número 107, no centro de Colatina. Água de coco litro por R$ 1,99, né? Na caixinha. É muito bom você se hidratar com água de coco. O que é que temos mais? Ah, vou falar sobre Casa Verde Amarela, porque o prazo para financiamento foi estendido. A partir deste mês de setembro, o prazo máximo para financiamento de moradias, por meio do programa Casa Verde Amarela, passa de 30 para 35 anos. A medida que amplia o prazo está em uma lei sancionada pela Presidência da República. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a nova legislação iguala as condições do programa Casa Verde Amarela com as operações do mercado que já tinham prazo de 35 anos. Missas na Catedral de Colatina. Vamos saber aqui o calendário. Nesta quinta-feira, às 19h, haverá celebração eucarística sob a presidência do padre José Valdeci Romão. Temos mais informações, uma nota da igreja também do padre José Valdeci. No dia 11 de setembro, agora o domingo, será promovido um almoço com arroz carreteiro, às 11h, na Arena Norte Star. Vá à Catedral ou à Secretaria Paroquial e informe-se sobre esse assunto. Amigos e amigas, vamos a um momento de atualidades. É sempre importante nós termos essas informações para que saibamos notícias, de um modo geral, que estão sempre ao nosso dispor. Devemos ter essa informação. Olha, o mundo possui milhares de casos da doença chamada, no Brasil, de varíola dos macacos ou nova varíola, mas conhecida internacionalmente como monkeypox. A maioria dos atingidos são homens que mantêm relações sexuais com outros homens. O secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que 95% dos casos confirmados no mundo são de homens que fazem sexo com outros homens. Ele ressalta, no entanto, que isso não é uma estigmatização e a principal forma de transmissão é por contato. O Ministério da Saúde já instalou o Centro de Operações e Emergências, que funciona todos os dias, inclusive fins de semana, para proceder a análises da doença. A maioria dos contaminados encontra-se nos estados de São Paulo. A primeira morte pela enfermidade no Brasil aconteceu no dia 29 de julho de 2022, tendo como vítima um homem de 41 anos do estado de Minas Gerais, que era imunossuprimido com histórico de quimioterapia e outras comorbidades. Nota catequética. Olha, é sempre importante nós sabermos sobre os fatos da igreja. Diferença entre adoração e veneração é uma informação do canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Venerar vem do termo grego, dulia, enquanto adorar vem do termo latria. Por isso, há o vocábulo idolatria, que significa adoração de ídolos. A igreja católica e apostólica romana separa isso muito bem, informando que o fiel só adora a Deus na Santíssima Trindade. Nossa Senhora, por exemplo, recebe o culto de hiperdulia, maior veneração. São José recebe a protodulia, primeira veneração. E os santos recebem simplesmente o culto de dulia, que significa veneração. O culto de adoração, latria, é destinado somente a Deus. Mais uma nota catequética, quem opta por socialismo-comunismo é excomungado automaticamente da igreja? Vamos ver a resposta do professor e escritor Felipe Aquino. Não, essas pessoas não estão na lista das excomunhões automáticas. Nesse caso, só quem pode aplicar a excomunhão a essas pessoas é o bispo ou o papa. Não cabe ao padre nem ao leigo essa medida. Isso é o que está no Código do Direito Canônico. Mas é lógico que a igreja não quer que o católico seja marxista, comunista, pois o comunismo é ateu, materialista e odeia a religião, além de aceitar uma série de pecados que o cristianismo não concorda. O papa Pio XI escreveu uma encíclica inteira condenando o socialismo-comunismo-marxismo. E outra informação, na Nicarágua, há um bispo e seis leigos que foram presos pelo governo de tendência comunista-marxista de Daniel Ortega, pois não concordaram com suas medidas totalitárias ditatoriais. Catecismo da Igreja e Bíblia. Olha, o Catecismo da Igreja Católica cita a Bíblia três mil vezes. Os dois são interligados e importantíssimos. O católico segue a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição, que vem da transmissão dos apóstolos, e o Sagrado Magistério, que é a interpretação do Papa e dos Bispos sobre a tradição e a Bíblia. Agora, pensando sobre alguns sindicatos, algumas entidades sindicais, você já pensou sobre o que elas fazem? Qual a sua influência? Há entidades sindicais que agem como verdadeiros grupos truculentos, com interesses inconfessáveis. Tem dirigentes que se esfolam a fim de manter o controle dessas organizações político-ideológicas e sociais, que dominam muitos recursos financeiros, e tem também muito poder sobre empresas e instituições. Agora, uma reflexão. O ser humano é tão incoerente e insensato, que proíbe a rinha de cavalo, a briga de outros animais, mas permite o pugilismo, o box entre homens e atualmente até entre mulheres. Quer dizer, briga entre animais irracionais não pode. Agora, entre os animais racionais, aí pode. Vai entender, né? Vamos falar agora da esquerda doente? É, dos nossos queridos irmãos que se perdem no mundo da esquerdofrenia. Tudo para os esquerdofrênicos, um termo que eu inventei aí para significar doentes da esquerda, é estrutural. Eles chamam o machismo de estrutural, o racismo de estrutural, o homofobismo, que eles inventaram também esse termo, o homofobismo. Será que o chatismo deles também não é estrutural? O falsismo ou falsidade de muitos deles também não é estrutural? Porque tem muitos que são doentes da esquerda radical, mas tem também os que são hipócritas. Há esquerdofrênico que quer penalizar quem olha para a mulher, por exemplo. Há o assédio psicológico do homem para a mulher. E tem até esquerdofrênico contra o pavilhão nacional, a nossa bandeira. Meu Deus do céu! Aonde vamos chegar com esses extremismos e alienismos? Muita loucura! Rezemos por essas pessoas. Significado agora. Agora, vamos falar sobre o que significa compliance. Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply. Obedecer uma ordem, um procedimento. Nota sanitária e digital também. O vício do celular. O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO. Fear of Missing Out. Sigla em inglês, que significa modo, ou melhor, medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial, o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora, vamos refletir sobre a oração. Gente, rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, rezar, orar. E devemos orar, principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe, elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados? Assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação, nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais, no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolacivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Mas, será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo faça a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil, paralelo com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade. Pela recusa de trabalhos, como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam. Pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo. Pela ausência de pesquisa de preços por consumidores. Pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. É, o governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos. Algo comum desde o século passado, lá na Europa, por exemplo. Berço do primeiro mundo. Pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização. E o intenso tráfico de drogas. Coisas comuns também. Em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos. Fatos positivos. E eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas palperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os palperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao auxílio Brasil, agora, de R$ 600,00 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro desemprego pago durante meses. BPC, benefício de prestação continuada. Há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora. Centros pop para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores. Muito dinheiro federal para escolas de todo o país. Muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai. Uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom a paz.